Música Focado com o objetivo do que tu vai fazer, agora é hora pra pensar o que tu vai fazer não Faz isso até você entrar lá no tabaco, pensa, 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 pensa Quando meter a mão nele é pra meter a mão de fantástico Mete a mão nele que ele vai sentir a tua energia, quando tu meter a mão nele ele vai sentir a energia Vai, 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 bora Para o teu momento, deixa a luz Valeu Bora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai